Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje é quarta-feira, eu acordo 5h20 da manhã, ainda tá escuro. Eu adoro contemplar essa vista, a noite de dia, ensolarada, tanto faz. É sempre bom olhar aí. Então, eu vou preparar agora o café da manhã. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer e vocês vão ver que dia produtivo que foi hoje. E pode ter certeza que eu saí inteira assar. Por quê? Porque eu sempre tiro aquele cochilinho, aquele descansinho depois do almoço. Pra mim é muito importante, principalmente quando eu tenho muita coisa pra fazer, quando eu acordo muito cedo, tá? Então, eu tô preparando o café e convido vocês a passar esse dia comigo. Vamos que vamos! Bom dia, gente! Nossa, tá um sol! Falta 20 pras 7 agora, 20 pras 8. E eu vou começar uma na casa, colocando roupa pra lavar. E depois eu vou guardar umas roupas que estão lá no closet, que eu preciso separar o que passa, o que não passa, e cada roupa ir pro seu quarto. Por quê? Porque antes de ontem à noite, segunda-feira à noite, foi o aniversário da Alice. Aí não deu tempo de eu recolher uma roupinha que tava no varal. E como o varal tava na sala e ia vir duas mães aqui, eu peguei o varal e coloquei no meu quarto. E esse varal, como ontem eu fiquei fora o dia todo, aí eu cheguei à noite, fui recolher essa roupa e só coloquei lá no closet. Não guardei. E agora eu vou colocar roupa pra lavar e vou lá guardar. Então vamos, gente, deixar nossa casa bem arrumadinha, ensaiar uma coisa por vez. Tem muita coisa pra fazer? Eu vou por roupa pra lavar, depois eu vou fazer isso, terminando eu vou fazer isso. E a gente vai fazendo por partes. Porque mesmo que a gente não consiga fazer tudo, pelo menos a gente fez alguma coisa. E quando a gente olha assim, chega na hora do almoço, você fala, ai, tem tanta coisa pra fazer. Aí você lembra o que você já fez. Isso é muito motivador. Muitas vezes a gente valoriza mais o que a gente não fez, dá ênfase, digamos assim, mais no que a gente não fez, do que no que a gente já fez. E isso é desmotivador. Então é bom a gente pensar no que a gente fez. Bom, pessoal, então já comecei a organizar o closet. Na verdade, eu não estou fazendo uma organização geral. É só guardando mesmo as roupas que estão fora do lugar. E como eu tinha colocado as roupas tudo num cantinho, eu fui separando o que guarda, o que passa, o que não passa, o que é das crianças, que não é do meu quarto. E fui ajeitando tudo num montinho aí pra depois levar o restante. Aqui eu aproveitei pra dar uma dobrada nas toalhas, porque estavam muito bagunçadas. Então já aproveitei e dei uma ajeitadinha aí. E depois vocês vão ver que eu vou dar uma ajeitadinha também nas roupas de cama. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha também nas roupas de cama. Agora eu vou começar organizando o quarto da Alice. Então eu olhei a bagunça, falei, bom, vou guardar toda essa bagunça, depois eu penso no próximo passo. Então uma coisa por vez, né, sem ficar pensando. Depois a gente vê o que mais dá pra fazer. Mas só de tirar os quartos do caos é a prioridade aí nessa manhã. Aqui tá essa zona, essa bagunça, ó. Ontem eu cheguei, tinha papel cortado. Aquilo ali é um presente que chegou pra Alice. Eu vou esperar ela chegar pra gente abrir. É da minha irmã. Minha irmã que mandou. Que eu tava dando uma estudadinha, dando uma lida, dando um evangelho. E ficou aqui. E a mesa tá assim, essa bagunça. Ali também, tudo bagunçado. Eu gosto de mostrar às vezes a bagunça que tá, pra não ter essa impressão de que as coisas estão sempre arrumadinha. Todo dia antes de dormir eu deixo tudo organizado. Não, nem sempre. Tem dia que é bagunçado, ontem eu tava muito cansada, gente. Eu fiquei de... Eu saí de casa oito e meia. Eu voltei quase seis horas da tarde. Diretão. Não vim nem pra almoçar. Então foi bem cansativo. E eu queria falar outra coisa pra vocês. Ontem perguntaram assim. Ai, às vezes você não reclama? Uma seguidora aqui do canal falou assim. Ai, às vezes você não reclama quando tem muito serviço? Gente, eu reclamo. Às vezes eu reclamo muito. Eu falo, ai, muita coisa pra fazer. Precisa ver a Mel me imitando. Tem dia que eu reclamo. Agora mesmo o Fred falou, ai, vamos assistir um filminho ali. Eu falei, amor, não dá. Eu tenho muita coisa pra fazer. Não dá. E aí é isso. Pessoal, eu fui lá dentro. Coloquei umas roupas brancas de molho no cloro. Tinha umas meinhas da Alice que estavam bem cardidas. Da época que ela estudava na Waldorf. E aí eu tava bem cardidinha, sabe? Porque não compensava ficar clareando. Então eu coloquei de molho agora no cloro. Pra ver se eu recupero elas. E coloquei também aquelas beirinhas de pão. Que eu tirei, como vocês viram no vídeo. Não sei se tá nesse vídeo. Eu tirei aquelas beirinhas de pão pra fazer o sanduíche. Pro aniversariozinho da Alice. E eu peguei hoje que eu tive tempo. Então eu coloquei na airfryer. Coloquei azeite. Coloquei um pouquinho de sal. Misturei. Coloquei orégano. Coloquei na airfryer. Porque se ficar sem torrar, ele perde muito rápido, né? E rapidinho a gente come aquilo ali como se fosse salgadinho. Fica bem gostoso. Aqui eu só tirei a roupa de cama da Alice pra lavar. Porque elas brincaram. Isso era tanta bagunça aqui no quarto. E acabaram colocando... Deixou cair geleca no cobertor dela. Não sei nem se vai tirar lavando na máquina. Eu acho que eu vou ter que tirar na mão mesmo. Aí vamos ver. Eu vou tentar na máquina primeiro. E aí eu tirei pra lavar. E guardei tudo. Que era a roupa que tava ali dentro pra guardar. A roupa que eu trouxe pra cá. Guardei tudo. Então o quarto dela tá assim. Agora o que é que precisa fazer no quarto dela? Limpar. Então eu vou tirar essa bagunça tudo pra fora. E vou dar uma mini faxina aqui. Uma faxina mesmo. Aí vocês me contam aqui nesse vídeo. O que vocês conseguiram fazer hoje na casa de vocês. Se vocês conseguiram vencer o serviço. Se vocês fizeram aquilo que eu sempre falo. Estabelecer prioridade. O único quarto, por exemplo, hoje que eu vou limpar de cabo a rabo. Se tudo der certo vai ser o da Alice. O resto da casa vai ser só... Só... É... Organizar e aspirar. Praticamente aspirar. É como vocês sabem. O quarto dos meninos maiores. Eles que limpo. Eles que faxinam. Normalmente eu só dou uma passadinha de aspirador. Eu vou ver se o Felipe faxina o dele hoje. A Mel também. E é isso que eu vou fazer. Eu vou só organizar e aspirar. E depois eu vou pra cozinha fazer almoço. Mas o quarto da Alice eu vou dar uma faxininha aqui. Tem roupa na máquina. Que eu já falei... Faltam 13 minutos pra terminar. Aqui eu já fiz a... A torradinha. E também eu já limpei minha caixinha de sapato. E já limpei todos os calçados que ficam aqui dentro. Aqui dentro. Normalmente a gente só coloca sapatos assim. Que a gente vai usar de novo. Às vezes tumultua. E a gente limpa e guarda. Mas aqui geralmente fica um chinelo do Felipe. Um do Fred. O sapato do Fred. Que toda hora ele sai pra... Busco um na escola. Busco outro. Ele tá de férias ainda. E... Aí ele deixa um sapato aqui. Porque ele dirige de sapato. Né? Ele não dirige de chinelo. Então fica um chinelo e um sapato dele. E fica um chinelo da Mel também. Que às vezes desce. Eu quase não deixo nada. Quando eu chego. Às vezes eu deixo aqui. Mas depois eu já limpo e guardo. E eu geralmente eu fico de chinelo em casa. Se eu precisar descer. Eu já desço com esse chinelo mesmo. A hora que eu chego. Eu já limpo e continuo com ele no pé. Porque eu só tenho um chinelo. E nem um chinelo havaiano, gente. É uma rasteirinha. Quando o meu chinelo estourou. Eu fiquei com essa aqui. Ela é da Picadilha. Ela é antiga pra caramba. Mas eu descobri o quanto ela é confortável. O quanto ela traz conforto. Pra eu ficar dentro de casa. Lidando com as coisas. Então normalmente. É com esse chinelo que eu desço. É com esse chinelo que eu fico dentro de casa. E dependendo de onde eu vou. Eu vou também com ele. Quando é uma ida no mercado e tal. Às vezes eu ainda saio com ele. Então esse aqui fica comigo direto. Ele tem um saltinho assim. Pequenininho. Então eu acho que é um tipo de modelo. De modelo de sapato bem confortável pra gente. Ó pessoal. Esse é o chinelo que eu falei pra vocês. Ele é todo macio. Ele é macio aqui ó. Tava editando o vídeo. Resolvi mostrar. Ele é todo macio aqui. E aqui também ó. Esse chinelo deve ter uns 5 anos. Ele é mais velho que a Alice. Ó. Eu dava até aula com ele. Dependendo da roupa que eu colocava. Eu ia com ele. Ó. E tem esse saltinho. É todo, todo macio. Ele tá com um pequeno desgaste aqui. Mas quase não... Já tô indo. Quase não dá pra ver. E é todo macio aqui ó. E às vezes eu vou limpar o banheiro por exemplo com ele. E acaba que ele molha né. Rapidinho ele seca também. Fica meio molhadinho. Mas fica gostosinho. Então ele é assim ó. E eu agora vou procurar modelos assim quando eu precisar. Porque é muito confortável. Eu acho que é o que a gente precisa. Um saltinho. Assim. Porque se eu usar chinelo muito reto. Como por exemplo que não seja a vaiana. Ficar o dia todo com ele. Me dá dor nas pernas. E serve né gente. Tá ótimo. Então eu vou lá limpar o quarto da Alice. E depois eu vou dar uma geralzona na casa. O único lugar que eu vou dar mais uma caprichadinha vai ser no quarto da Alice. Porque não dou conta de fazer tudo. E eu tinha muita roupa pra guardar. A roupa já tá no varal. Tá? Aqui tá a roupa que eu falei pra vocês que coloquei de molho. Aí coloquei também uma toalhinha junto. Nossa. Tá bem encardida. Nem sei se vai soltar. Depois eu jogo uma água quente aqui. Às vezes ajuda. Já tirei as torradinhas da Air Fryer. Os sapatos eu já mostrei pra vocês. Aqui ainda continua bagunçado. E agora eu vou... Agora eu vou limpar o quarto da Alice. Vou pôr aqui pra carregar. Porque eu tô com pouca memória. Vou tirar a mesinha dali. E aí 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 Vamos lá. Agora que eu vi que descolou ali o guarda-roupa da Alice, eu acho que foi um dia que a porta bateu muito forte, gente. Bateu violentamente. Agora que eu vi, fui tirar a teia de aranha e vi que tá caindo, ó. Aí eu acho que vai ter que ter uma massa especial pra colocar, né, no gesso. Eu não sei, vou pedir o Fred pra dar uma olhada. Essa cortina da Alice eu não vou lavar, eu só vou passar o aspirador desse lado do varão, porque eu passei só de lá. Porque eu lavei ela já tem, acho que tem um mês que eu lavei, eu não vou lavar de novo. É uma coisa que eu não vou fazer. Bom, como aqui é muito apertado, eu vou arrastar a cama, aspirar tudo, aí vou aspirar do lado de lado, colchão, embaixo, né? E o que der ali, o colchão de baixo, eu não tô higienizando bem. Aí eu vou limpar, vou aspirar, vou limpar, vou pôr a cama no lugar e aí vai ficar tudo pronto. E eu vou ter que chegar ela mais ou menos até aqui, porque até aqui vai ter que tá tudo limpo, ó, né? Pra depois não ter que ficar arrastando de novo. Então, eu vou arrastar, vou aspirar, vou limpar, vou limpar ela tudo e vou fazer isso agora. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá Por isso que eu aproveitei, eu ia esfregar a cozinha, já aproveitei e esfreguei a sala também. Depois de rapar o sabão, jogar um pouquinho mais de água pra encher a água e rapar, eu tô agora passando, depois do sequito, eu tô passando um pano. Olha a bagunça que tá aqui, porque eu lavei também a sacada. Então, agora eu tô passando um pano mesmo, pano de toalha, já na sala, na cozinha, pra tirar todo o restinho de umidade que o sequito deixou, tá, gente? Por isso que eu tô usando o pano, mas eu uso sim o sequito, me perguntaram, eu uso sim, eu adoro o sequito. Só que o meu refil, ele tá um pouquinho, eu acho que é porque ele tá um pouquinho velho, então tá ficando assim muita umidade, não são pocinhas de água, é umidade mesmo. Então, hoje tava bastante, né, porque eu esfreguei, joguei água. Então, depois de tudo prontinho, eu resolvi passar um paninho, uma toalha, bem sequinha. Aqui também, pessoal, já tava tudo seco com o sequito, então eu só passei o pano mesmo, a toalha, pra terminar de secar e ficar bem sequinho, tá? Às vezes eu jogo um pouquinho de álcool quando tá muito úmido, o clima aqui tá bem úmido, então, se a gente passar só o sequito, demora um pouquinho pra secar. Tá tudo arrumadinho, o liquidificador tá aqui porque eu vou fazer agora um bolo salgado. Aqui, ó, tá tudo arrumadinho, já deixei a toalha aqui, depois a gente vai comer, tá? Então, aquele baguncinha do Fred ali, tá tudo limpinho, arrumadinho, o chão tá bem limpinho, bem clarinho, clareou bastante. Aí tem umas baguncinhas de livro ali e os brinquedinhos da Alice também que eu não juntei. Eu só peguei hoje o aspirador e passei assim pra tirar o pó superficial, mas amanhã eu tiro o pó mesmo, o pó ficou, tá? Dei prioridade pro chão. Aí o que ficou amanhã eu faço. Vou deixar aqui a torta assando, não sei se vai dar certo. Aqui eu vou deixar a louça pra Mel lavar depois, porque é obrigação dela. Assim, ó, tô parada tudo aqui porque tava ameaçando chover, mas já tem roupa ali que eu vou recolher. Isso, continua arrumadinha, ela não bagunçou. O Felipe limpou todo o quarto dele, trocou roupa de cama, mas não colocou outra. Gente, a torta ficou ótima. Eu coloquei um pouco, aí coloquei queijo, coloquei molho, orégano. Pera aí um pouquinho, filha. Depois eu coloquei outra parte e deixei pra assar igual bolo. Meu forno é frio, então eu deixei a 255 graus, mas você pode pôr no que você tá acostumado pra assar bolo. Foi uns 25 minutos, mais ou menos, e ela tá assada. Eu desliguei e coloquei um queijinho, achei que ia gratinar e não gratinou, então ficou igual farinha. Porque ela já tava pronta quando eu lembrei do queijo. Bom, enfim, mas ficou macia, não ficou seca, tá? Por ser sem glúten. Então eu vou deixar os ingredientes aqui embaixo pra vocês, porque eu não tava gravando uma receitinha. Depois eu gravo pra vocês a receitinha, o passo a passo. Mas eu sei que quem viu vai querer experimentar, vai querer fazer, então eu já deixo aqui na descrição, tá bom? Então, tudinho, porque assim eu fiz, fui fazendo baseado no bolo doce que eu faço. Bom, gente, o Fred e o Felipe amaram essa torta. A Mel gostou também, comeu. Eu achei mais ou menos, tá? Talvez caprichar mais o recheio, pode ser que ela fique melhor. Então eu vou ficando por aqui. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família e essa semana. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.